Eita porra, que susto, velho, dei um passinho pra trás e tomei um encoxadinho do Lips, cê é louco, tá, o hotel tá ali, pra lá, ó, toma aí, toma aí. É, ainda bem que cê falou, porque eu sinceramente não tenho ideia de onde a gente tá, viu. Deixa eu ver a saída, agora eu não sei a saída que a gente pegou, o túnel, beleza, o túnel é da estrada aqui. Aqui pra nossa direita tá Road to Custons, lá, não pelo mar. O vinho pegou uma vez aquele barquinho lá, viu, mano, nunca peguei o barquinho. Qual o barquinho? O barquinho do... que é na rua lá do... do túnel, só que mais pra trás, sabe, aquele que tem uma casinha e uns barquinho lá em volta, um piardinho. Ah, sei, 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 tô ligado, mas você já saiu por ele? Não, eu nunca saí por ele. Ele é meio merda, porque ele... ele é muito aberto. E ele é, tipo, ele é meio random, né, que a gente vê se você vai lá e ele não tá lá. Eu nunca fui lá e ele tava lá, viu, mano? Não, mas ele já... essa saída já me salvou umas duas, três vezes, velho. É, então, o Dic, eu e o Nofax morremos lá, que você morreu antes lá, se tivesse aquele barquinho, a gente ia saído. Suado. Ô, Lips, ali é aquela torre, ele tem o... vamos lá, aqui a gente tem o loot e às vezes tem uns scapes perdidos ali, ó. Uhum. Vou tentar completar a missão de matar de AKM, mas assim, se eu matar uns quatro, cinco e marcar o tanque, pra mim já compensa até mais do que... do que matar, tipo, oito e sair morto, tá ligado? Será que a do tanque também é de boa? É marcar o tanque e eu posso morrer. Cara, o melhor mapa pra aprender a jogar é Customs, velho. Eu acho melhor do que eu uso pra aprender a jogar. O uso eu fico confuso, né? É, e o pessoal fala que Customs é um mapa bem difícil até. É, Customs é difícil porque tem muito player, né? Uhum. Mas eu acho mais gostoso, eu acho, tipo, tem... tem uma quantidade boa de conflitos, se eu não ficar muito tempo... caminhando a Simulator. Jesus, mas José. Não é? Belo Trovão. Que isso. E... Não sei se o Trovão fica nada, né? Pô. Não, mas foi Trovão, mano. É. É mesmo, eu trouxe três granadas, tá? Dá boa. Boa. Aquela F1 lá. Cuidado aqui agora, hein. Nossa, tô sem laser nessa arma aqui. Merda, hein. Essa eu consegui mal com o seu diabo. Foi você, correu? Não, parei. Não correu nenhuma vez. Nenhuma vez com shift? Correr nenhum. Aqui, quando chegamos aqui em cima, não correu nenhuma vez. Ah, tem. Tem player, acabou de sair, eu acho. Ah, tô vendo. Ali na direita. Se tiver visual, pode arregaçar. Opa, tô vendo lá no fundo. Acabou de passar na minha mira. Passou lá atrás. Passou lá atrás. Desceu o morro. Ele foi sentindo a rua aqui, tá? É, eu vi ele passando pela rua aqui, ó. Acho que ele seguiu o caminho da rua, né? É, então. Provavelmente ele veio pelo caminho da rua. Muito rápido, velho. Tá, sumiu, velho. Opa, ele tá ficando. Ele na frente. Ele na frente. Você foi pra onde, Gui? Eu segui reto. De onde ele... De onde ele... De onde é o lugar que eu vi ele. Eu atravessei a rua, ó. Te vi aqui. Ah, tô vendo. Então, ele deve estar ali perto daquelas árvores. Ele já... Você já não entrou ali na floresta. Ah. Com a empatia, tô direito, esse barulho, hein. Uh-huh. Não, misericórdia. Ele já só resta ali. É ali pra frente, mesmo. Seguindo o caminho. Tô. Então, não vi pra onde você foi. Eu desci a montanha, mas eu não fui na direção do tanque, não. Fui pra esquerda do tanque. Tô na frente, aqui embaixo de um pinheiro. Tô te vendo. Vi da na sua direita. Na sua direita. Vai me ver. Viu? Não vi, não. Se eu visse, eu ia estar morto. Se fosse inimigo... Ah, agora vi. Essa chuva também com esse viseiro aqui, já dá uma embaçada absurda. A capacete tá sem viseirinha. Eu não vou abrir mão dela, não, que ela já salvou algumas vezes, viu? Salva muito, velho. Você é louco. É que uma capacete não tem suporte mesmo com as viseiras. Beleza. O hotel, acho que é nessa direção mesmo, mano. Eu não tenho 100% de certeza não, mas é uns 80%. Eduardo, com o tempo você vai acostumando quais itens são melhores, quais itens vendem bem, quais itens vendem mal. Mas tem tudo pelo mercado do site, ou mercado do jogo, ou pelo wikia mesmo. Tem os itens e tal, o que é raro, o que não é. O que você precisa por causa de missão, ou não. Mas ele tira o nosso direito ali, que merda. Não queria deixar a direita aberta ali. Cuidado lá no ensino, no teto desse bagulho. Ah, eu tô procurando o sniper dele, não tô achando. Pode ser que o maluco tenha matado ele naquele... É, aquela treta que a gente escutou, talvez essa daqui, hein. Vocês querem entrar ali pra ver se acham os scavios que pegam as que oi? Cara, na verdade, o ideal pra mim é o postinho, que eu pego uns dois, três ali distraídos e a gente tá... Pô, não acho que eu vou conseguir pegar esse scavio aí dentro, não. Vamos aí. Se eu dou uma corridinha nas estradas, porque vai aqui, né? É, é melhor não ficar na aberta. Sabe, Edson? Balei pelas estrelas, tá com a mão sempre bom, né, velho? Isso é louco. Ah, o hotel tá pra direita ali. Vamos aqui. Cuidado aí que esses matos aqui já são... Baita campo de treta. É bem pra direita agora. Não é. Ficou fora do hotel ali, mas tipo, quase na entrada já. Eita, p***. Aí estralou o sniper ali. Eita! Falta comer, né? Fala aí. Tem a pracinha do hotel aqui. Eita! Assim com a princípio aqui. Tem que ter na... Tem que ter na área de estacionamento já. Faz a lixeira Tá indo aí, por aí você já consegue pegar um ângulo bom aí já, de pegar os step que tiver aí Pior que eu acho que tá limpo, hein Tá limpo Não, na sua esquerda eu partilho Tem? Não, na sua esquerda, você já tá no estacionamento? Tô, 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 tô na verdade, já no estacionamento Opa! Aí, na sua esquerda aí Não vi É na sua esquerda que foi a tira Achei ele Meu Deus, o que que é isso? Matou? Não A gente pode beirar mais por baixo, que eu tava falando pra gente beirar por aqui, sabe Pra gente pegar os caras pra, tipo, pra cabecinha dele É pra aqui mesmo Vem aqui Vem aqui mirando pra esquerda ali em cima ali Pior que não sei se eu matei não, hein, velho Não, não matei não Mano, o maluco apareceu, deu uma cara, deu um tiro e ele sumiu, velho Deve tá atrás dos ônibus ali Aqui ó, vai levantando um pouco aqui, aí a gente já consegue pegar a visão aí Não enxerguei Chegou nada? Tá, vai beirando aí que eu acho que tá, é um lugar bom pra ficar, pra ver tudo aí Mano, pra onde é que ela se enfiou, velho, que loucura Mano, desapareceu o fulado da puta Desaparecido aí Caralho, o maluco meteu o jutsu aqui, velho Cê é louco Mano, sumiu, velho Que, que, que Parou de tiro, estranho Tá longe, né Tá longe, né Estranhão Mano, não, não é possível isso, sério Como, como que esse maluco sumiu desse jeito, velho Ali ó, ali ó, tá morto Mano, mano Mano, eu matei naquele tiro É verdade, eu tava com sete, eu não tava com oito Eu matei naquele tiro, mano A reveria, velho Caralho, nem fodendo Mano, foi uma cagada sem tamanho Abaixa mais um pouquinho, porque tem gente que vai em cima do hotel aí Tem mais esse negativo aqui Parece um pouquinho mais aqui, que a gente dá a volta mais safe Será que ele tira assim Caralho, coisa insana, velho Será que foi porque foi BP ou será que foi na boca? Eu acho que foi na boca, velho A BP é boa, mas não tão boa Você tá com a BP? Não é BS não? BP mano, a segunda melhor é BP, não é? Não, BS BS? É, é BS Deixa eu ver se eu tô com a BS ou BP A BP ela é meio bosta Tô com a BP mesmo A BP é meio bosta, viu mano? É ela e depois aquela Igonic, sei lá o que Aquela Igonic também é cara Esse que é o problema, é tipo, faz o mesmo preço dessa da M4 Que é a boa Eu nem lembro qual bala é 762, 59 Qual o grau da BP Depois deu uma olhada na tabela lá Mas eu acho que é a BS que é a boa Não, é a BP que é a boa A BP é a melhor da 762, 59 Não, a melhor dela é a Igonic lá Não, a 762, 39 A melhor é a BP A 762, 39 é a AKM Tá, mas eu acho que é a BS Não, não Tem muita certeza também A PS é a segunda melhor Mas a melhor é a BP É, com mais perfura armaduras Cara, o meu tanque é por aqui, Olipse Ah, é esse tanque aqui, ó É Como é aquele aí? Deu uma olhada nessa casinha se tem alguma coisa Boa Pra evitar a fadiga Que legal Então bench Na caixa de arma aqui Ok E para direitinho a gente comprou uns caras lá para frente. É, ele para baixo também já é a saída, né? Seguir por aqui, já dá a saída. Salve, Janzito. Até depois, irmão. A noite tem mais live, hein? O rosto será? Não, né? É, para onde só o rosto está virado. É, deve ser posto mesmo. Não custa nem procurar uma confusãozinha, porque já fiz a missão e agora eu preciso trepar. Eduardo, esse é o bitrate da live, irmão. O jogo quando tem muito detalhe assim é normal que dá uma pixelada mesmo. Isso que eu não coloquei a vaselina. Se eu colocar aí o bagulho vai ficar louco. Mas eu estou com o máximo de bitrate que dá, então não tem muito o que eu fazer não. É normal. Tá 1080p, search chat. Cara, amanhã não vai rolar live porque amanhã eu vou para o rio, velho. Amanhã tem jogos escolares eletrônicos, passa o dia no rio. Aí a noite eu chego e talvez tenha uma live. Sobe, Cassião, rola pelas 5 estrelas. Vem, é nóis. Vou dar até um cocôzito. É, mano. Uh, está tranquilo. E eu precisando pegar uma skill. Ah, que raiva. O pior que é foda, né? Porque como a gente não tem a chave do hotel, nem o loot lá compensa. Uhum. Aí a gente fica dando volta no mundo. Não, compensar compensa. O problema é, a gente já viu mais de um cara indo lá, mas é muita treta também. E a gente não precisa dessa treta aqui para os pais que fizer as missões dele. Não precisa de schedule, velho. Foda-se, não vou resquear para lá. Vambora, vambora, vambora. Deixa quieto. Vamos descer essa rua aqui e a gente chega naquela cidadezinha lá. Tem uns resquebrezinhos perdidos lá. Uhum. Jogos escolares eletrônicos, Oveni, se quiser colar é só mandar uma mensagem lá no Instagram do Jogos escolares eletrônicos, uma DM que é só colar. Aí de graça vai ter campeonato de games, vai ser bem legal. E eu creio que vai estar bem suave. Então, para quem for do Rio e tiver sem rolê para amanhã, é o rolê. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, que imagem Tem um mapa sem ninguém, velho Fechou, irmão Tenta assim, vai ser legal Vai ser um bom rolê Cuidado aqui, eles vão morrer Ah, dá pra descer Não, vim por fora Porque daqui eu tenho Headgrounds Cadê eu poder... Ai, caramba Machuou? Não, não fiquei não Perdi dois de vidro nas pernas Essa igreja deve ser um lutinho Vamos lá Não pegamos nada Ai, não pode vir pela lama Esqueci Meu Jesus Marinho Que raiva Que tormenta andar aqui Ah, vem pra direitinho aqui Esse lugar aqui tem umas... Tem uns caminhosinhos de madeira Tem que ir por eles Caminhozinho pra ser snipado, né? É E aqui é cercado Eles vão colocar mais loot nesse lugar Porque esse lugar é do caralho Tem alguma missão aqui, se não me engano Ah, não, é um barato aqui Não, mas aqui tem a cajada Ah, aqui ó Tem esse baú aqui, ó Vamos ver o que achamos de goods aqui Gunpowder Maps Maps E um T-plug Beleza Que bom loot, hein, amigão E aí é um total de 12 mil nessa brincadeira agora Uh, uau Paguei o seguro da arma Paga mesmo não Segura dessa arma é tipo 20 mil Então Eita Fula maçal do caralho Tem nada que me dê no mesmo não, mano Vambora esse lugar aqui Nossa, olha onde tem um stash Caramba Aí eu não sabia não Esse aqui foi na sorte mesmo Porra nenhuma Bala de azar e rublo 700 rublos Tira Mas tem um stash ali é legal Não sabia que tinha um stash ali não Eu nunca olhei uns stash nesse mapa Cara, eu nem sei se tem mapa de stash dele, sabia? Não tem, mano Nossa, ele é muito grande A galera que procurou stash nesse mapa aqui Deve ter caído o dedo, mano Vamos ver o pilarejozinho Vamos ver o pilarejozinho Caramba, parkour Tem nada, tem nada O pior é que eu estou experimentando Que eu vou te falar Que eu não sei se tem Eu não faço ideia Se tem alguma coisa por aqui Estou explorando old school style Uma caixa de ferramentas É, alguma coisa já, né? Se tiver spike plug Pelo menos eu faço minha missão É, não tem Pelo outro lado da casa Eu só passei pelo fundo Beleza Passei já Estou pela frente aqui Achou um baúzão aqui também Mais um fósforo Tem uma das casas aqui Estou em direção Ah, tá Essa casa amarela aí, né? Amarela, entre aspas Meia amarela Meia amarela? Nem sei, mano Mas é uma casinha que está construída Pelo menos É, então Acho que é essa mesmo Tempo de stretch Deve ter ainda Tem 25 minutos ainda, mano Eu estou dentro da casa Está agora Eu estou dentro da outra parte da casa Se fosse amarela do lado Que a gente passou aí Aqui, né? Tem cigarro aqui Dois Não, não dá nada Pois é o caso Os cigarrilhos É que eu achei dois também Mas é dois que não tem na missão A gente tem casas diferentes Sim, sim Não tem ideia de onde você está, então Estou ouvindo você Nessa casinha amarela Acabei de ver a porta que você abriu Eu sou seu vizinho aqui Estou na casa do lado Marronzinho Demorou Deixa eu ouvir Estou em uma garagem aqui agora Eu ouvi você batendo na perra aí Ah, esse é de missão Esse é de missão Beleza Olha ali, psique safado Opa, calatou Essa casa da direita eu fui Vamos nessa da esquerda aqui, ó Tá Tem a marronzinha ou amarelinha? Espera aí, espera aí Está aberto essa porta Tive muita impressão de ter escutado o passo, velho Opa, foi você? Essa porta não abre Caralho, que susto Eu vi barulho por aqui Eu dei um sustão na porta só Nossa, que coisa suspeita Caralho Manda um salve, manda uma braba, miguelzão É nóis Mano, aqui parece que está luteada, hein Essa casa que eu vim aqui que estava aberta Deve ter spawn de algum item aqui Cara, eu ouvi alguma coisa estranha também para a esquerda Tipo, para a final da rua ou nos próximos casos, não sei Vamo aí, vamo avançar, vamo avançar Esse lugar aqui que está Está muito perigoso isso aqui Está very, very dangerous Very peligroso Muito peligroso Muito peligrosito O tanque As ambulâncias eu já marquei Ali já é o turno da saída, não é? Caralho, velho Mas zero skev, mano Matei aquele skev lá na reveria E foi só, velho Meu Deus Que mapiscasso do cacete Ah, mano Tem que voltar aqui para essa missão depois Não é possível, velho Não encontrar skev aqui é muito triste, velho Nossa Opa Matei Boa O skev é a menos para a missão É, faltou uns seis agora Quer extrair, Elipse? Antes de a gente fazer uma customzinha Ah, vamo, mano Está meio, meio brocha Ah, morto, né? O único lugar que a gente poderia ir É o posto de gasolina ali Que a gente está perto E aquele pier Aquela ilha também É A ilha, a ilha eu já matei daqui O skev que estava lá Então, duvido que tenha mais Deixa eu ver Quanto tempo a gente tem 20 minutos 45 de comida 45 de alta Ah, vamo aí, mano Se eu matar mais dois Eu fiz o skev aqui Eu estou no look Mão pelo mato é melhor, né? Ai, ai Fiz o narame de fire para a dedo Fiz aí Fiz aí Fiz aí Básica de bacana Ó, tem uma caixa de arma aqui, Elipse Pega aí Que lugarzinho aberto Para pegar a munição BS Tá bom Segue a costa E vai até o farol Lá tem uma chave No Nossa, o farol da cor Farol da direita Ah, não estou ali não, mano Não, na verdade não sei É o farol aqui na direita Sem certeza Não pode gasolina Talvez usar a x-cab Pô, precisava pegar dois Doizinho, velho Doizinho para mim já está ótimo Vai faltar quatro Uma runzinha Que eu der sorte naquela garagem lá Eu mato os quatro Tá, mano Mas é que eu prefiro arriscar e morrer Do que sair no desespero, tá ligado Eu, oficialmente, não tenho por que sair Beleza, tem um loot na mala É, só lixo, sabe Parafuso, fio Ainda mais no final de semana Que não vende nada Nessa porra Ele até vende Preço de banana Mano, por que eu não estou achando posto O posto é para baixo Acho que é para Acho que é para Aqui na esquerda O posto é para baixo O posto é para baixo Daqui eu tenho uma visão boa Vou dar snipada ali e ver se tem alguma coisa Pior que não, viu Pô, aproveitando, você já está de sniper ali Olha um pouco lá para a direita Aquela casinha lá do barco Se tiver alguma coisa vindo ali Tem a galera que dá uma passadinha lá antes de ir, né Pior que tem uma neblininha braba Não tem nada não Tem nem barco lá para sair Talvez até valha a gente lutear lá, né Tem dois cofres, uns PC e tal O problema é que é ruim demais de sair de lá Se tiver treta aqui de fora Para sair de lá é um absurdo de chão Esse posto aqui você consegue tancar um daninho e lutar uns itens aqui, mas eu não lembro onde é que é exatamente não É para lá, chate, que tem coisa, eu não lembro Ai, tiro Não foi sniper de você, corre, corre, pega a cover Da onde que foi? Não tem ideia Minha tela apagou aqui do nada, mano Cara, não tem ideia Meu cabo do monitor aqui deu um problema Minha tela piscou Eu diria que foi lá de baixo, mano Pô, sem certeza nenhuma Não, não foi moranga, não Você acertou esse tiro? Não, mas passou perto, viu, velho Acho que foi lá a direção daqui, a parte lá de baixo, viu Tá Tá dentro do posto ainda? Tô Eu arriscaria dizer que veio do hotel, mano Que é da onde vem mais gente, mas Aqui em cima do morro Vem pro posto, vem pro posto Pegou? Tô vendo ali Tô zoado, viu, velho Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Manda um high-fack Tá atirando ainda ele, ou não tá? Pior que novo Matei, eu matei ele, matei ele Boa E ele escreve, viu Cura aí e vamos sair daqui É que ele serve player? Boa carinho de ser escreve player Essa mira é muito precisa, né, chat? É muito da hora isso Tô muito broken Nossa, tô com nove de água, você tem alguma coisa pra beber aí? Tem uma água aqui mesmo, cadê tu? Tô aqui atrás do caminhão Pira aí Tô bem aberto aqui, mas vamos lá, ó Parou o chão aí, tô atrás de você Pega, bebe e vambora A hora que ele entrou no cover da moita, ele não pegou cover de tiro, ele pegou só cover visual, tá ligado? Aí eu dei uma varadinha na moita e... GG Não dá pra pular essa porra não, hein A gente pulou de um lado, um pau pular pra sair do outro Que tal Tem alguma moita aqui, ó Ele pegou acho que essa moita aqui, ó, não foi? Aqui, ó Olha aí o bigodinho Tem arma nele aqui, se você quiser lutear aí, vê o que você consegue Coitado de Call Armor? É, esse aqui era escape player, mano Só tem um radar boa nele também Duas armas, é Tem que lutear tudo dele Nossa, ele foi... Eita, nóis Eu acho que eu vou conseguir pegar cá também, se ele quiser Pode pegar, pode pegar Já lutei... Mano, mas o que eu lutei dele aqui não tá escrito Nossa, tem um cavalo na bolsa O maluco luteou bem, pelo menos, né Luteou pra nós Ai, lutes Já é, vambora Já rendeu, já Só deu a mochilinha dele? É, pode pegar o que você quiser aí, mano Ah, olhei, a mochila lutei Sobrou um cavalo, eu acho O cavalo não tava dando nada Eu peguei o cavalo Vambora ali, vambora ali, você já rendeu essa run aqui Não tinha rendido, agora rendeu Ih, você ficou, né? Tô indo Tô aqui, ó Onde você foi? Só seguiu a costa aí? Tá, vambora 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 Cara, então, quando eu puxei a mira eu tive muita impressão de ver dois E aí eu acho que um fugiu e ele tentou encarar, tá ligado? Talvez tivesse dois Aí lute de coração mole esse aí, velho, porque ele não tentou nem trocar direito Tentou atirar em mim, né? 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 E a arma da radar dele, ele deu uma machucada, viu? Será que ele tá com munição boa? Bom, ele nem tá com munição boa É que a radar deu uma machucada porque ela é uma arma Opa Não, desculpa, foi uma sombra lá do carro Pensei que era player Vambora aí Vambora Ele acertou, tipo, uma no meu colete e o resto foi braço-pé Pira da mãe, velho Acho que a saída já está aqui do ladito E mais um escreve pra conta, tá bom? Não, excelente, excelente Olha os dois que você queria aí Já fez o rolê e valer a pena, né? Aí falta cinquinho pra finalizar a missão Cinquinho é easy de conseguir depois Jogo ruim da porra Pode ser que tem alguém cantando É, sempre, sempre, sempre bom olhar Ainda mais que se parte a dois lá Vou lá pro fundo pra esquerda, hein? Nem vou pro céu pra lá Porque lá parece ser um lugar que quase ninguém olha Todo mundo olha atrás dessas vã aí Falou, otários É, mano Compensou 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 Esse maluquinho aí entregou a paçoquita pra gente Entregou o item Entregou aqui o que eu precisava Muito bom, velho Muito bom Pixelou muito a tela? Pior que essa ela estava bonitona, velho Sol se pondo